Olá turma, para quem nunca viu o meu canal, muito prazer, meu nome é Carlos, sejam todos bem-vindos, curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou falar da terceira temporada de CTRL Z Eu já tinha feito o vídeo dela antes da primeira temporada, vai estar aqui no card para vocês preferirem E eu confesso que a primeira temporada foi a única que eu de fato gostei A segunda eu achei mais fraca, mas foi dependente da primeira E essa terceira temporada, ela tem mais cara de ser um spin-off Porque eles começam a partir da morte da diretora Suzana Que foi um acidente, mas eles fazem um pacto Tipo eu sei o que vocês fizeram no verão passado Aqui ninguém podia contar para ninguém Só que as informações começam a vazar, algumas informações dos perfil da internet E aí eles vão aos poucos descobrindo todos os segredos Que estão por trás da morte da Suzana e também dos outros personagens Tem também a trama paralela do Jerry Que está se assumindo gay Porque ele acabou matando o Luis lá na primeira temporada E carrega essa culpa E aí ele até tem uma relação com a mãe do Luis Mas a cena mais forte envolvendo ele É quando ele apanha de um grupo de caras aí do time que ele jogava Está batendo nele por ele ser homossexual Ele também passa um tempo no centro de detenção para menores E conhece um outro cara que ali estava surgindo um certo envolvimento Mas acabou, ou foi para frente Justamente por banheiro dele lá O menino acabou também batendo nele junto com os outros caras do banheiro Justamente por medo de apanhar Porque deu a entender que ele também escondia a sexualidade dele Mas a trama principal é no triângulo amoroso entre Raul, Sofia e Javier O Javier sempre foi apaixonado pela Sofia Mas ao mesmo tempo a Sofia sempre gostou do Raul O Raul foi o grande responsável por tudo que aconteceu na série Porque lá na primeira temporada ele hackeou o celular de todo mundo E nessa terceira temporada Ele fez várias manipulações para a gente achar que o dono da página Da internet que estava jogando as informações para todo mundo Era o Bruno Mas na verdade ele tinha o controle de tudo Por quê? Porque o Bruno foi preso E o Raul estava mandando dinheiro Para sustentar o Bruno na cadeia A partir do momento que ele parou de mandar dinheiro O Bruno passou a sofrer agressões físicas na cadeia Ele saiu da cadeia Ninguém quis dar emprego para ele E aí a vida dele se transformou no inferno Então ele recrutou outras pessoas E ele sabia também de segredos dessas pessoas Aí o que acontece? Aí ele reuniu um exército mascarado O Raul armou para a Sofia Flagar ele sendo sequestrado Para ela estar com ele Para induzir ela a achar que ele não tinha a ver com a história Mas aí depois que tudo se resolve Que eles confessam Que eles tinham envolvimento na morte da Suzana Inclusive o marido dela Da pessoa morta Estava ali junto com os sequestradores Do Raul e da Sofia Depois de meses É uma conversa com o Javier O Javier conta que acha que o Raul Está envolvido nisso tudo E a Sofia parece que dá uma passada de pano Porque ela é apaixonada pelo Raul Então ela fica com o Raul Desse jeito mesmo E vai embora E vai embora com ele Então fica a entender E aí o Raul pergunta O que o Raul quer? Aí a Sofia fala Ele está fazendo suposições E aí fica claro Que ela sabe do rolê todo do Raul E ainda assim perdoa ele O que desagradou a muitas pessoas O que acha que ela não deve passar pano para ele Pelo que está se falando aí A última temporada Então eu acho que ela deveria ser encerrada na primeira Assim como o Third Season's Wild E o que eu também tenho a mesma opinião Inclusive eu coloquei no Twitter Um comentário mais ou menos nessa linha Que eu acho que contra o Z Se junta a Third Season's Wild E a Yu Como séries que já deveriam Ter encerrado na primeira temporada Porque a primeira temporada é início, meio e fim E pra mim o que vai deixar saudade mesmo É a primeira temporada Que é a intensidade Todo aquele drama Eu acho que fazer uma segunda temporada Até dava pra engolir Mas essa terceira temporada Ela teve mais cara de spin-off Do que a última temporada Mas em todo caso Se você assistiu as duas primeiras Assista Pra vocês tirarem as próprias conclusões Podem discordar de mim A vontade nos comentários Mas eu achei ela bem aquém Da minha expectativa Curtam, compartilhem Inscrevam-se no canal E apertem o sininho Para as próximas notificações Um forte abraço Até mais E voltem sempre A casa é de vocês